Música 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 A cidade de onde você está acompanhando, a comunicação do Fora Bolsonaro, a cidade de onde você está acompanhando, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, vacila no braço, comida no prato e Fora Bolsonaro. A cidade de onde você está acompanhando, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, vacila no prato e Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, vacila no prato e Fora Bolsonaro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL